olá galerinha a gente chegou aqui na área para mostrar para vocês os nossos produtos da semaninha 14 de 2020 segunda semana da vitrine 4 e que vitrine de longe a vitrine mais trabalhosa vamos falar assim né vitrine mais não fala difícil mas a mais conturbada acho que de quase quatro anos aí que eu tô trabalhando com a empresa né mas nós somos brasileiros nós vamos vencer vamos passar por toda essa fase e aí só vai lembrar daquela coisa triste do que aconteceu se deus quiser né acho que acredito que independente de religião acho que todos estamos com pensamentos positivos para que essa fase termine o quanto o antes possível então sigam as instruções fiquem em casa tem que sair e faça igual a gente faz né o que eles estão pedindo né tem que sair leva o álcool em gel evita o contato enfim né vocês já sabem eu acho que de cor salteada não tem que ficar falando aqui para vocês isso também né galera então vamos falar de coisa bonita vamos falar de top of air vamos falar de coisa maravilha gente olha esse kit que kit mais show de bola esse kit murano confesso que quando ele chegou na vitrine eu olhava para ele eu falei isso no vitrine passada né olhava para ele eu não conseguia enxergar realmente que a beleza desse jogo né que eu tô enxergando a partir do momento que ele chegou né na minha mão porque quando a gente vê na vitrine é uma coisa quando a gente vê na mão é outra coisa né gente fala a verdade se não é verdade isso e vamos lá ó eu sou a gisele lida empreendedora do grupo esmeralda sou aqui da cidade americana estado de são paulo se você aí não é cadastrado na power se quiser cadastrar dá um oi para mim se você aí né quiser seguir a gente lá no instagram curtir nossa página no facebook entrar no nosso site tudo mãe casei agora combinado então vamos mostrar aí um produto mais lindo que o outro que a gente recebeu aí nessa semana vou começar aqui por esse kit da murano gente esse kit inteira aqui olha só quatro peças tem uma de 200 ml 1.3 2.5 e é de 4.3 todas elas por 175 reais e 70 60 centavos tá jóia deixa eu pegar aqui é isso mesmo é 2.5 então são as quatro aí você pode comprar o jogo por 175 reais e 60 centavos o que é legal da murano gente que a murano cabe uma dentro da outra deixa eu mostrar para vocês para a gente abrir as peças murano aperta no meio levanta a abinha lá ó aperta no meio levanta a abinha aperta no meio levanta a abinha tá então aqui ó rapidamente eu já abri todas elas elas e olha que coisa mais legal vocês podem colocar tudo uma dentro da outra e na hora de guardar também a gente consegue fechar todas dentro uma da outra tá bom vale super a pena essa textura que veio nessa murano eu falar a verdade primeira vez que eu tô vendo não me recordo deve ter vindo uma murano que tivesse toda essa cremosidade você não enxergasse dentro todas as muranos que eu já vi até hoje sempre a gente consegue ver em um pouco por dentro que sempre tem um uma pequena né uma pequena é um pouco translúcida e presta daquela já não são tá pra fechar murano aperta no meio e ela já lacra facilidade ela ó quer ver aperta no meio e ela já lacra tá e o que é o legal aí vou servir uma salada então você tempera sua salada você pode pôr na mesa dessa forma olha que lindo então você tem uma peça que você pode armazenar seu alimento e você pode também né servir a mesa deixar aquela mesa bem bonita né quem não gosta de uma mesa bem posta né e a mesa bem posta gente eu não é ai é é coisa pra gente rica né tem gente tem essas coisas é pão talher na mesa coloca o prato colocar a as peças para dar servinho na comida né com cuidado com carinho com que você tem de melhor na sua casa assim né não é coisa de luxo é coisa de dia a dia mesmo né então aqui ó tem aqui a murano de 200 ml tá se você comprar uma murano de 200 ml ela sai por 25 e 90 e se você leva as duas 19 e 90 esse produto ainda eu posso tá pedindo minha semana a semana a semana 4 na da vitrine que no caso da semana 16 vem na próxima terça-feira agora se não nossa agora a minha memória tá ruim pra data eu não lembro que dia que é produção não help oi 14 dia 14 de abril vai finalizar a minha vitrine ok e aí eu tenho também a de 1.3 litros a minha linha murano de 1.3 litros ela está saindo a 34 reais e 90 centavos todo esse jogo acompanha essa mesma estampa dessa linha orquídea né que é show de bola olha de 2.5 gente de 2.5 por 44 e 90 e a de 4.3 69 reais e 90 centavos espia o tamanho dessa peça né por 69 reais e 90 centavos então daí para você comprar o kit inteiro ou comprar de acordo com o que você precisa de acordo com o que você gosta esse kit aqui em si está vendido tá mas se você quiser esse produto né ainda dá pra gente pedir dia 14 de abril vai finalizar minha vitrine então dá tempo ainda tá bom aqui na nossa vitrine nós temos também o kit mãe tá excelente opção de presente gente tem que aproveitar olha só a basic line mas aqui o copo mãe por 70 reais 80 centavos os dois produtos por esse precinho é muito bom preço né aí eu vou comprar só o copo o copo só tá por 24 reais e 90 centavos se você comprar a basic line então sai um preço mais barato ainda então você leva basic line 45 90 e copo 24 aí eu vou comprar só o copo e 33 e 90 o valor tá bom a basic line ela não vai no microondas gente pelo amor de deus basic line não vai no congelador tá jóia então ela vem aqui com a divisória tá então tem aí as três divisória que você pode levar um lanchinho para cima e para baixo tá bom e né fazer a felicidade da mamãe ou até mesmo pra você se a mãe não gosta muito se você acha que a mãe não vai gostar muito dessa peça mas vai gostar do copo dá o copo para mãe fica com a basic line pra você ou é né então tem aí a idéia desse kit promocional aí que a tapower colocou né tenho disponível se quiser comprar só dá um oi pra mim como esse kit aqui é um kit que eu imaginei que ia ter uma saídinha bar uma saídinha legal agora para fim de o dia das mães eu acabei comprando a mais tá bom então se você quiser dar um oizinho agora que a gente fala desse kit gente esse kit tela né muito lindo a gente tem aqui a redondinha espinhos detalhes dessas redondinha que coisa mais linda o detalhe dela né 500 ml aí os detalhes essa aqui que a redondinha se você comprar só uma redondinha sai 45 e 90 agora se você levar a redondinha e mais uma redondinha uma sai por 45 e 90 outras sai por 29 e 90 e a gente tem também a de 1.7 litros que eu acredito que vocês estão vendo aí os detalhes dela né então essa aqui é de 1.7 litros e tenho também a de dois ponto desculpa essa aqui é um ponto um litros e essa aqui é um ponto sete tá então essa aqui é de 1.7 litros todos os detalhes dessa caixa ela parece que tá trabalhado um ponto cruz né maravilhoso esse esse kit e aí você pode comprar a de 1.7 por 38 e 90 a de 1.7 por 46 e 90 e de 1.1 38 e 60 e se você leva o kit sai por 115 e 70 então as três peças 115 e 70 e olha que kit mais lindo para dar de presente né e outra coisa gente por exemplo eu quero comprar né essa de 1.1 com essa então essa aqui de 1.1 saia 38 e 90 essa aqui vai sair a 29 e 90 e a mesma coisa vai acontecer né para de 1.7 que sai 46 e 90 29 e 90 tá bom vale vale super a pena esse kit que ele é show né nossa ele é lindo eu tô ainda tô assim ainda com ele tá namorando na janela ele gente lindo lindo então quem quiser comprar comprei um kit a mais confesso tá bom então é só dar um oizinho aí pra gente a gente já negocia lembrando que a gente trabalha forma de caixinha aqui que é caixinha gi pelo amor de deus então você fala de caixinha ó pede paga vai para caixa pede paga vai para caixa pagou frete a gente envia tá bom a eco de um litro gente essa época de um litro quem aí tá achonado nessa época de um litro a época de um litro é maravilhosa tá por 49 reais e 90 centavos tá muito muito linda mesmo o fred já pegou uma pra ele foi não mora se eu quero o meu pega então ela tem a transparência porém ela é um vermelho mais vivo você olhando assim pra ela ela parece que é inclusive aquela peça mais é cremosa sabe e mais ainda assim a gente vai conseguir ver a litragem da água dentro dela tá ela tá por 49 90 se você não pediu a sua ainda não deixa de pedir vale super a pena ela é um produto muito bonito e muito útil né gente que produto eco tupper acho que não não precisa nem ficar falando tanto 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 delas né porque elas são maravilhosas igual aqui a nossa cria a nossa eco tupper de 500 ml tá que é a framboesa olha a cor dela que coisa mais linda também tá essa eco framboesa achei tão legal minha distribuidora mostrou na live que ela fez esse dia tomando a água dentro da eco tupper com canudo estendido da tupperware eu olhei para gente olha as coisas aí é uma prova que dá certo porque você tá aqui tomando você precisa virar dependendo do que você tá fazendo eu pelo menos sou muito desastrado me mexe me lambuzo com água da eco tupper pois é então dependendo do que eu tô fazendo o camudinho vai vai bem viu então achei bem legal a ideia dela tá e aí assim ó se você compra só a eco 32 90 se você compra só essa sai por 49 90 e se você leva as duas coisas eco sai por 79 80 uma super promoção aí para você né para sua família você pode comprar uma para você levar outra para o presente porque não né e elas eu tenho extra elas eu já comprei a mais tá então se você quiser comprar ainda tem a opção né tem a possibilidade de vocês estarem comprando né ai gi eu quero saber você tem grupo de venda gente eu tenho no grupo de venda meu grupo de venda é os grupos do mãe caseia agora de vendas lá são grupos fechado que adiciona só recebe vocês só vão receber mensagem só vão receber as ofertas que quis isso que ele tal aí vocês vão lá gi eu quero isso gi eu quero aquilo né então não tem um grupo de conversa não é grupo de bate papo é um grupo fechado só para recebimento mesmo de mensagem então isso ajuda muito né porque tem muita gente que às vezes reclama de participar dos grupos que o grupo é aberto aí o pessoal bate para bate papo daqui bate papo dali né então esses grupos são fechados então se você quiser participar só me dá um oi dezenove nove 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 três sete oito oito cinco quatro me fala seu nome me fala seu sobrenome eu já vou te adicionar tá bom tem gente que manda assim oi eu fui aí fica oi 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 meu não né oi tudo bem eu sou fulana né quero participar seu grupo de venda ó a gente gosta tem uma que manda assim minha dede lá eu a dede lá onde eu vou te adicionar oi meu amor né então só dá um oizinho na gente o primórdia da educação é um oi tudo bem né tá lá 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 e aí olha só a gente tem aqui os ralos fino tá então tem um ralo fino tem ralo estrela ambos ralos profusão mas ter sido um produto que eu estou apaixonada quem vem vendo lá o nossos stories lá no instagram quem acompanha vocês acompanham a gente lá eu andei fazendo várias receitas ralei coco fiz bolo de milho fiz um monte de coisa postamos tudo lá nossos stories tá acho que é assim que fala então tá tudo lá no mãe casei agora a gente muita coisa legal ralei parmesão com esse daqui ralei cenoura fiz live bastante coisa lá eu acho bem bacana que lá a gente consegue ter bastante interação né bem prático então se você não acompanha o mãe casei agora lá no instagram essa é a hora entre em contato e quem já tem uns ralos e não comprou esses dois aqui ainda R$55,90 o valor deles tá jóia então não deixe de comprar se você já tem os outros né eu já tem um ralo grosso compra esses dois aqui que vale super a pena também tá jóia muito 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 bom mesmo esse produto olha esse produto é maravilha gente eu sou encantada confuso a linha fuso é show espetáculo né tem umas coisas que tu por faz que eu fico poxa vida tu tá de parabéns tem coisa que a gente faz assim ó dá um tapinha fica bravo né a gente não gosta muito não é muita coisa a gente gosta né agora e esse lançamento gente esse lançamento eu tava não pega não pega pega não pega não pega não pega não pegue pegue peguei peguei é muito bom para fazer aquele cafezinho coado na hora gente fica muito prático na hora que você tá olhando a peça na vitrine na hora que você tá olhando a peça né aqui hora que você chega você olha para peça peça olha para você aí você fica pensando e aí né e aí e aí levei lá para casa eu vou fazer um vídeo comparação né tá vou fazer só um vídeo de comparação para mostrar de 1.7 litros com essa outra e tal a hora que eu vi eu já tinha enfiado o papel filtro aqui no meio a hora que eu vi já tinha colocado o café a hora que eu vi ela já tá na minha na minha prateleira mas antes disso eu lavei gente pelo amor de deus então aqui né essa peça aqui o que que ela é legal tá já expliquei tem vídeo lá no nosso canal né tem bastante coisa que eu já falei dela mas aqui a gente coloca o filtro aqui a gente coloca o café e aí aqui a gente deixa a colherzinha que ela já fica encaixada tá então a colherzinha já fica encaixada e fica tudo aqui dentro essa peça saindo 79 90 a litragem dela é de 3.7 litros e o que eu achei legal que assim ó aí fui usar minha água para esquentar tá pus a água para esquentar aí eu deixo eu tenho aqui tiro a colherzinha pego meu filtro boto lá naquele do ecuadorzinho lá né o breganá em cima a gente pôr o café aí aí eu venho aqui pego aqui a minha medida do café já coloco dentro do meu filtro e já joga minha água quente pronto eu achei legal ficou tudo no mesmo lugar nossa gisa descobriu américa gente eu descobri américa eu vi que eu gostei dessa peça pela facilidade de tá tudo no mesmo lugar eu não tive que pegar a minha peça de café não tive que pegar depois minha peça que eu deixo filtro para abrir para colocar lá lá não não peguei papá deu então essa peça aqui tá 79 reais e 90 centavos se você não comprou e quiser comprar dá para comprar ainda tem muita gente me questionando lá nos pv da vida de vai vir na pb gente eu não sei eu não tenho minha bolinha de cristal ainda não tá adivinhando essas coisas mas eu gostaria muito gente se alguém souber quem vende esse tipo de bola de cristal me avisa me avisa que eu vou dar muito pulo de alegria porque olha ia ser bom hein falar sério mas eu acredito que vai vir sim viu gente a linha da pb sempre assim né vem pb vem pessoa ao contrário mas sempre vem então eu acredito que logo até por já vai estar lançando a linha pb também dessa linda peça aqui né para contemplar e quem ainda não tem né não tem quem tem bitô não tem bitô quem tem pb e aí para quem tem ver a essa essa vitrine para quem tem pb vamos combinar quem tem pb essa vitrine aí né acabou gastando um pouquinho a mais né porque teve lançamento a caixa de café e filtro teve esse lançamento relançamento né né da bistrô quem teve esse relançamento vamos falar assim das xícaras da bistrô né que uma xícara sai a 31 e 90 você leva a 24 e 26 reais e 90 cada né então o pessoal tá tudo comprando de 4 de 6 né em casa eu mesmo peguei seis porque eu tenho um suportezinho então essa peça aqui gente é é top já usei bastante acho que quem tá quem tá lá no insta já percebeu né o legal do instagram é aquela aquela coisa que a gente consegue ter mais contato no youtube ele é legal que a gente consegue colocar os vídeos e tal tem um outro tipo de nicho né e ali no insta é uma coisa mais papapá papá mais rápido mais fácil para para colocar para interagir eu acho bem legal e aí aqui aqui que a gente tem tem aqui o bolo né aqui ó bolo é delicioso um bolo da bistrô tá então essa peça aqui de bolo 39 reais e 90 centavos se você quiser comprar dá para você comprar ainda pagando o valor promocional conforme você vai usando o seu bolo você consegue ver quanto de bolo ainda tem dentro porque ela é um pouco translúcida tá e se você comprar ela vai pegar no preço promocional que o valor cheio é 56 e 90 tá da porta vendendo a 39 e 90 e eu tenho mais para venda então essa aqui é a bistrô bolo se você ainda não viu prazer bolo e eu tenho que comprar um bolinho né gente mas a minha eu vou levar hoje a minha que chegou semana passada eu vendi sempre faço dessa né acabei vendendo e acabei ficando sem e aí eu vou ver se eu já vou levar hoje se eu não vender eu levo hoje aí aqui aqui tem também olha lá orégano e tapioca tá se você compra só o potinho do orégano no 21 e 90 você compra só a tapioca 46 reais e 90 centavos tá e se você leva os dois tanto tapioca quanto o orégano tá se você leva os dois você paga 56 reais e 80 centavos nos dois ou seja o potinho de orégano e não sai por 990 preço super legal para quem ainda não tem né ou às vezes até tem né gente vamos falar assim você já tem o orégano e não tem a tapioca compensa pegar sabe por quê dá de presente né faz alguém contém alguém feliz tem certeza que a pessoa vai gostar tá então uma opção bem legal aí que a porta trazendo e aqui da mesa que mais nós temos na mesa eu vou eu gosto de olhando aqui na vitrine gente para mim falar os valores porque a hora que eu chego na oferta da hora eu tenho que começar até anotar as ofertas da hora ficar mais fácil para vocês né aí na hora de mim pedir os produtos para a gente ficar mais mais prático então quem não comprou ainda lá tiver ela pela pets eu tenho aqui a pequena a grécia tá e essa daqui se você compra um site 34 90 você leva dois saia 23 90 cada tá então tem um no azul e tem um no coral esses aqui estão para venda comprei já peça mais esse produto que eu sei que é um produto que a hora que passar a vitrine galera a hora que passar a vitrine vai vir um monte de gente no hoje né ela não é galera e a tô falando a verdade não tô e aí tem aqui também na mesa vamos lá deixa eu mostrar esse kit aqui que é que é o pda cerejeira pda cerejeira gente eu tenho várias peças dele para venda eu comprei agora um kitzinho bem legal aí ó tudo disponível para venda e eu vou montar dois packs in que eu vou disponibilizar nos grupos de venda tá porque aqui olha só eu tenho o pote o pda ele vem todas essas peças vem mais né ele vem nove peças eu seja nove né então aqui eu tenho cinco eu vou fazer um jogo de cinco peças um jogo de quatro peças é a peça que vem uma unidade só é o pote master é né então vai ser um jogo que vai ter o pote master e vai ter um jogo sem o pote master tá então vou fazer essas duas jogadas aí para vocês vão montar os valores certinho vai ser um valor bem bacana mesmo para quem não comprou ainda ter a possibilidade de estar comprando essas peças porque esse pda cerejeiras está maravilhoso né gente fora que assim né peça que é e ela é instantânea para abrir para fechar aperta no meio abre pelo pela bordinha sempre mais práticas né então esses produtos que são maravilhosos aqui na nossa linha aqui cerejeira vocês terão a possibilidade de comprar aí por peques in os que a gente vai fazer e vai disponibilizar nos grupos de venda da gi tá jóia hoje a gente tem quatro grupos de venda tá às vezes a pessoa entra adiciona às vezes no mundo dois três quatro enfim então eu tenho quatro grupos de venda tá bom eu tenho um grupo que é o mais antigo que eu tenho nesse daí eu só adiciono quem é cliente mesmo e tem um outro os outros três tá então tem três grupos que quatro grupos que a gente sempre adiciona né e lá eu coloco as ofertas promoções as ofertas as rifas né tudo eu centralizo por lá de mas tem muita gente fácil a eu não gosto de entrar no grupo você manda para mim no particular gente eu não tô trabalhando mais com envio particular faz um bom tempo já por conta até do meu celular gente o dia são dele porque num grupo eu tenho lá 200 pessoas eu mando uma foto lá e vai para as 200 pessoas se eu pegar e vou mandar no particular para 200 pessoas concorda comigo que vão ser 200 mensagens para mim limpar depois né então lá no grupo é fácil para mim manter faz para mim limpar é fácil para me organizar então eu mando tudo centralizado lá no grupo né quem quer os produtos me chama no particular a gente já negocia facilita para mim facilita para o cliente enfim né então aqui eu tenho também pedido da madmery 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 fazendo arte ou é agir fazendo arte então esse daqui né é o body splash esse gente eu tenho em casa eu amo ele de paixão ele tá 59,90 na vitrine e ele é muito cheiroso ele é muito gostoso você tomou aquele banho assim para sair para a rua sabe seja coloca já vai sair cheirosa vai sair aquele refrescância sabe vai dormir é a mesma história aí tá no meio do dia tá aquele dia cansativo gente passa aquele lencinho umedecido você não vai dar tempo de tomar aquele banho né passa um lencinho rapidinho que eles lencinho umedecido papapá papapá dá uma espirradinha vitrine acabou lavou tá novo sabe gente tem hora que tem que dar uns improvisos né não tem o que fazer então da vitrine são esses os produtos a gente teve muito produto da oferta da hora que eu vou mostrar agora para vocês eu nem sei quanto tempo tô falando mas já faz um tempinho né e aqui o que a gente tem tem aqui açúcar de 5 kg da linha bistrô pessoal tava pedindo até por aí fez mó combo legal né trouxe esse combo aqui da linha bistrô com a linha de sal da linha bistrô o açúcar e o sal açúcar 5 kg mais a sal 1.1 litros né de é o tamanho dessa caixa cabe um quilinho de sal tá jóia então essas duas peças aqui tinham como promocional tenho que me recordar o valor tenho que ver se eu vou ter a mais também para venda tá jóia teve também espátula de bolo gente esse produto aqui até tem alguns em estoque ainda só que é um produto que é muito fera né eu mesmo direto tô usando em casa sempre tenho venda eu acabei comprando algumas a mais para repor aí o estoque né é um produto bem legal bem bacana se você não tem vale a pena tá produto baratinho não é caro né tem produtos são bem mais elevados aí o preço então se você não tem bora fazer a linha da crise da linha essencial tá para a batedeira tá power mandou de pedido de desculpas porque ela mandou essa pava batedeira porque infelizmente por conta do tal do sabe o corona lá sabe gente então coroa atrapalhou a gente e aí a tapar não conseguiu receber né porque era para vir uma colher e uma concha para combinar com esse jogo maravilhoso aqui tá então eu tenho desses jogos para venda tenho três ou quatro para venda dele mas por hora eu não tenho a colher e a concha tá mas vai vir que a tapar colocou que assim que eles conseguirem realizar terminar chegar em casa em casa né chegar na empresa eles já vão fazer os direcionamentos para logo que logo né o mais breve possível tenhamos aí né o tanto a colher quanto a concha para completar esse jogo que é maravilhoso né que a gente recebeu que foi uma atividade semanal essa cor tipo vinho né gente só que lembra um vinho mesmo sabe ai ai então tenho aí tanto a machinha quanto a maiorzinha a baixinha ela é de 1.1 litros essa aqui é a travessa mágica e essa aqui ela é a sopeira tá a sopeira ela tem 1.8 litros então tenho aí as duas disponível tenho para venda gente quem quiser comprar já dá um oi a gente já já acerta os valores já certa a venda para hora que chegar né eu só colocar na sua caixinha lá junto tanto a colher quanto a concha tá bom teve pedido da oferta da hora também desse potinho que é o mais ele é lindo gente o Dumbo é muito fofo olha os detalhes desse potinho do Dumbo tá disse a tem tem que confirmar gente essa parte das ofertas da hora dessa semana particularmente sinceramente não tô me lembrando praticamente de nada do que eu tenho a mais ou a menos praticamente pouco acho que tá mais 90% para não saber dizer do que para saber tá então assim que eu terminar de guardar tudo bonitinho eu vou colocar lá nos grupos de venda na quem tá lá já vai ver e depois posteriormente eu sempre faço um vídeo também né peças extra semana tal né então sempre tem essas duas partes então é que eu tenho as duas colheres 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 medidoras tem aqui a de 500 ml tem a de 7.5 tenho a de 5 tenho a de 2.5 tenho a de 1 ml.25 e tem essa aqui que gente é meia ml meia ml é muito pouca coisa eu fico pensando onde hoje eu vou usar meia ml sinceramente mas enfim tem aí as colherzinhas né as outras eu uso agora esse meia ml até hoje nem consegui pensar como vou usar ela né aí é que eu tenho copo alegra 450 ml esse copo gente eu comprei a mais tá ele é o margarita por dentro ele tem essa coisa verde bem discreta por fora ele é branco verde branco verde branco verde branco e aí você já acompanha a gente no Instagram no Facebook já acompanha a gente aqui no no YouTube tu já é inscrito tu não é ainda então tu se inscreva vixe 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 garotinha manhã tá aqui eu tenho aqui também a minha prisma gente olha essa prisma essa jarra prisma aqui ela ela é de 2 litros essa jarra prisma aqui foi um barato gente ela apareceu na oferta mas cliente mandou assim gi que linda eu maravilha ainda combinar com seu jogo porque já comprou prisma está a tá bom não falou mais nada você quer ver que vai fechar a vitrine a semana não vou ter pego a danada da reta já e ela vai impedir então vou fazer o seguinte vou comprar uma jarra mais ela comprar beleza se ela não comprar põe para venda né simples assim aí não passou acho que dois dias que a gente fechou a semana ela mandou assim hoje eu oi você pediu prisma mais tá jarra eu pedi a sua se ela tiver vendo esse vídeo ela tá dando risada eu pedi aqui a jarra mais tá só uma mesmo a mais e já tá vendida essa jarra que ela tava 109 reais ela parece vidro seja o peso né do policarbonato é uma elegância a mais né para esse tipo de peça tá e eu não comprei a mais porque ela era 109 reais então assim né eu comprar uma peça mais beleza agora duas já o investimento de 200 reais mesmo tirando a minha comissão do 26.5 né gente eu tenho que vender para pagar o meu boleto vocês sabem que os boletos da GIC não são boletos pequenos não né e aí a gente tem aqui também a prática tá recebemos a prática aqui nessa cor verde nessa prática aqui é a cor que eu tenho a prática minha em casa eu amo a minha prática principalmente para ralar milho tá ela é show de bola para ralar milho então para ralar aqui a gente pode ralar mais fino pode fazer fatia se a gente inverte né aqui a gente encaixa desse ladinho encaixa desse outro ladinho para ver se encaixou a gente vai fazendo as coisas batendo papo né então aqui vamos lá aí encaixou aqui então se eu ralo nesse pedaço aqui eu já ralo milho bonitinho tá joia é um produto bem legal bem prático mesmo ralei tudo quero guardar na geladeira etc e tal é simples eu só venho aqui bota tampa acabou tá então você não tem que se preocupar né então a prática um produto que está disponível aí para venda quer comprar dá um oi tá fácil simples acesso com a G19996378854 tá bom ter pedido também da eco tupper da eco resort reserva de tá se daqui eu tenho disponível para venda se você não comprou a sua ainda só dá um oi e aqui tem também gente joguinho de taça olha esse joguinho de taça aqui coisinha mais linda esse aqui eu acho que eu tenho quatro ou seis tá tenho quatro ou seis unidades então se você não comprou ainda quiser tá fácil aí é só dar um oi pra gente redondinha balão tá redondinha balão linda maravilhosa produto da oferta da hora essa que eu sei que eu comprei a mais cinco eu vendi uma acho que comprei duas tá que outra vez quando ela veio vendeu super fácil olha a estampa a tampa é uma tigela maravilhosa a abinha da tigela que liga aqui numa parte do balão né tá peça bem bacana aí para vocês assim como as de chocolate né quem não comprou ainda você não comprou então vamos comprar a última oportunidade aí última não é mais uma das oportunidades que eu não sei se a tampa vai colocar nas ofertas de novo né então aqui tem a felicidade é só uma questão de chocolate o amor é doce feito um chocolate chocolate ai love you ai que coisa uma linda gente então é chocolate show de bola né independente se vai ser páscoa essa semana na outra fim de ano enfim a festa é boa vocês vão usar porque topo é topo é né gente vocês podem usar à vontade e ainda mais a frase que tem né por mais que se refere-se né quando fala de chocolate a gente pensa muito na páscoa né mas a gente consome o chocolate aí o ano inteiro né que eu tenho também a tigela batedeira de 3.2 litros e tem uma de 2 litros eu tenho que confirmar eu acho que eu tenho dois ou três kits a mais desse tá tá 79,90 mantém um preço nesse promocional para vocês que quiserem comprar até a próxima semana tá no mesmo valor beleza então quer comprar aqui tigela batedeira só dá um oi quem me acompanha sabe que eu uso direto as minhas né esse semana passada mesmo eu fiz uma parmediana fazer a parmediana que eu fiz coloquei a carne coloquei o ovo coloquei os temperos coloquei a farinha de rosca coloquei uma farinha que eu tenho lá de empanar só lacrei aqui a peça eu chacoalhei já tirei né a minha parmediana pronta né então é muito prática vai fazer um bolo vai fazer uma mistura né eu gosto muito de temperar carnes assim que quem me conhece sabe que eu não gosto muito de relaxar em carne sabe então isso aqui é uma boa estratégia aí que a gente tem né então as duas tigelas batedeira estão disponíveis para venda tigela batedeira tem a salsinha aqui que até para isso mesmo gente para gente bater tá então a gente firma que a mão consegue bater aí né show de bola produto né e esse modular gente modular número 5 tava na oferta da hora também né é esse produto em si já tava vendido eu só pedi o produto que da minha cliente mesmo não comprei a mais tá nesse modular aqui não tá modular é bem legal pra gente abrir pra gente fechar a gente pega aqui só levanta e depois para fechar a mesma coisa tá a gente encaixa perfeitamente e aqui já lacra quem já está finalizando aqui o vídeo tá tá faltando só alguns produtos vamos aguardar aí né a gente tem também a sensação de 600 ml tá a sensação de 600 ml na girassol maravilhosa 39,90 já com valorzinho promocional para abrir é fácil para fechar apertou no meio lacrou produto simples bonito útil prático show de bola né e vaquinha gente a vaquinha apareceu na área né novamente o topo colocou e a vaquinha a de 3.3 litros eu resolvi comprar mais uma ou duas unidades da vaquinha para ter em estoque porque gente essas vaquinha foi tanto sucesso quando elas vieram eu falei deixa eu comprar porque daqui a pouco aparece aquelas o pessoal começa a ver os produtos começa a gostar dos produtos começa a querer comprar e aí vai olhar os produtos antigos e não tem né então o da vaquinha eu comprei aí a mais né então se você tá vendo você não tem que comprar só dá um oi aí dezenove nove nove me três sete oito oito cinco quatro fala direto com agir um produto que deu muita confusão muita dor de cabeça nessa semana foi essa tal dessa jarra de dois litros né gente quem aí quem aí acompanhou né o ao e que foi essa já enfim inclusive eu vou ter que chamar uma consultora uma consultora não uma cliente minha que ficou faltando ainda jarra para mim tive que cancelar jarras das minhas clientes enfim fazer o que então essa aqui é a jarra de dois litros que estava disponível aí nas ofertas da hora que muitos infelizmente não conseguiram comprar é até porque a gente oferta da hora oferta da hora né perto da hora limitada ao estoque é diferente dos produtos da vitrine produtos da vitrine eles já são preparados com o tempo eles já são feitos em bastante quantidade agora os da oferta da hora são produtos que eles têm lá vão falar assim pontas de estoque que eles eles colocam para a gente ou às vezes eles até fabricam alguma coisa mas não consegue fazer em tanta escala né então infelizmente não foram todos que conseguiram comprar mas essa aqui é a jarra de dois litros e para fechar e não menos importante olha hoje a gente falou em temos aqui a nossa linha né das cristal pop a linha da cristal pop maravilhosa presente da anfitriã tá disponível para venda eu tenho ainda né peças disponível essa aqui é de 1.1 litro essa outra aqui gente ela é a de dois litros tá tenho essa daqui que é a que eu tô mais apaixonada que essa litragem aqui de 3.5 litros olha que cor linda que produto mais lindo gente esse aqui é show e aí eu tenho as retangulares né essa daqui ela é de 1.2 litros e essa outra aqui ela é de 1.9 litros tá de mais e aí essas outras essas cristal pop né como que funciona certinho etc e tal gente para a gente abrir elas aperta aqui ó as abinhas tá e ela já abre para a gente fechar elas a gente aperta no meio e ela já vai fechar tá bom então aqui ó apertei no meio ela já fechou essa válvula de silicone você só leva no microondas como ela é silicone a hora que o vapor for saindo ela já vai liberando aí né o vapor não tem como a gente ficar puxando ó tá vendo a hora que a gente meio que puxa ela não puxa tá então abre abaixa a abinha soltou tá começo da quando você for começar a usar essas peças gente as peças são duras de início viu então não fiquem com medo de apertar aqui no meio porque ela vai fechar sim tá bom olha que peça linda show nessa cor meio turmalina nave na vp tava uma cor um verde mais claro né e aí ela veio nesse tom aqui que eu particularmente amei não tenho nada declarar não tem nada reclamar né e é isso gente acho que eu falei de tudo que tá na mesa espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram curte o vídeo compartilha se inscreva no nosso canal e gente lembra em tem youtube facebook instagram site de vendas tudo mãe caseia agora quer comprar com a gi 19 9 6 3 7 8 8 5 4 fale com a gi compre com a gi monte sua caixinha com a gi tá jóia e até mais galerinha beijão e tchau tchau ae Transcrição e Legendas Pedro Negri